No curso desta semana você vai descobrir as mudanças legislativas na Previdência Social. O professor e procurador federal Frederico Amado fala sobre as novidades para os segurados e seus dependentes. Além das inovações, você acompanha tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá amigos, eu sou o professor Frederico Amado, professor de Direito Previdenciário. Atuo na área de Previdência e Assistência Social há mais de 10 anos, ocupando o cargo de procurador federal. Trocando em miúdos, atualmente sou procurador do INSS. Na aula de hoje, nós vamos tratar das mudanças previdenciárias no benefício da pensão por morte no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, realizadas desde o final do ano de 2014, com modificações ocorridas tanto em junho de 2015 quanto em novembro de 2015. Não é um tema fácil, mas aqui nós temos tempo suficiente para trazer todo o histórico como era e como ficou o regime jurídico da pensão por morte, inclusive a questão do direito intertemporal. A pensão por morte se rege pela lei em vigor no dia do óbito do segurado. É o princípio do tempus regit actum, que significa a lei do tempo rege o ato jurídico. Daí que não basta para a prática previdenciária que nós conheçamos a legislação que está em vigor hoje. Se é um óbito ocorrido em 2013, é a lei da época do óbito que vai dizer qual é a renda mensal e quem são os dependentes habilitados a receber o benefício previdenciário. Se foi um óbito da década de 80, já que pedir a pensão por morte pela primeira vez é um direito que pode ser exercido a qualquer tempo, não está sujeito nem a prazos prescricionais, muito menos decai, nós vamos ter que apreciar lá na agência do INSS o direito a essa pensão por morte com base na lei em vigor em 1980. É por isso que as leis previdenciárias antigas, embora revogadas, elas continuam surtindo efeitos jurídicos. São verdadeiros difuntos que continuam vivendo. Dizem que os mortos governam os vivos, pois bem, as leis revogadas ainda têm essa ultraatividade jurídica. E aí, se for uma pensão por morte rural, teremos que verificar a lei da época, a lei do pró-rural, lei complementar 11 de 71. Se for uma pensão por morte urbana, teremos que verificar a lei de época da Previdência Social Urbana, que era a Lei Orgânica de Previdência Social, a Lei 3.807, de 1960. Feita essa introdução, a pensão por morte, já há alguns anos, é um benefício que o governo identificou um gasto excessivo. O Brasil talvez seja um dos países do mundo em que o maior percentual do PIB do produto interno bruto é utilizado para pagamento da pensão por morte. Estima-se que quase 4% do PIB brasileiro se destina ao custeio da pensão por morte, e aqui eu me refiro tanto ao regime geral de Previdência Social, quanto à Previdência dos Servidores Públicos Efetivos, denominada de regime próprio de Previdência Social. E vários aspectos contribuem para esse gasto de fato excessivo com a pensão por morte. Pensões por morte concedidas de maneira vitalícia para cônjuge e companheiros com idade baixa, pensão por morte integral, pensão por morte que dispensa a carência. Nesse sentido, o governo federal, através da Presidência da República, implantou uma reforma preliminar no benefício de pensão por morte, através da medida provisória 664, publicada em 30 de dezembro de 2014. De antemão, eu não reputo uma medida provisória como instrumento jurídico adequado para veicular uma reforma previdenciária. E o meu elemento de convencimento é fortíssimo. A medida provisória entra em vigor no momento da publicação. A Previdência Social é obrigada a mudar os seus sistemas para se adaptar à medida provisória. Como essa medida provisória normalmente é muito debatida no Congresso, como são as questões previdenciárias em geral, ela tende a mudar. E aí, num prazo de cerca de seis meses, no máximo, o sistema tem que ser mudado novamente, gerando revisões, gerando milhares de problemas. Daí que, eu opino que o melhor instrumento jurídico para veicular uma reforma previdenciária, indubitavelmente, é um projeto de lei em regime de urgência. Quais foram as novidades da medida provisória 664, de 2014? E a gente vai traçar o histórico para depois chegarmos à lei de conversão, para mostrarmos o que foi mantido e o que foi alterado. Essa lei, essa medida provisória, reduziu a renda mensal da pensão por morte. Até então, a pensão por morte, desde a Lei nº 9.032, de 1995, correspondia à integralidade da aposentadoria do segurado, quando ele morresse aposentado. Se ele morresse na ativa, era o mesmo valor da aposentadoria por invalidez, que era 100% do salário de benefício. Esse é o regramento antes da medida provisória 664, com pensão por morte integral no regime geral de previdência social. O que foi que fez, temporariamente, durante aproximadamente um semestre, a MP664? A pensão por morte foi reduzida para 50%, acrescida de 10% para cada dependente habilitado ao benefício, somente chegando a 100% se houvessem 5 dependentes habilitados à pensão. Essa nova regra, no entanto, não iniciou vigência no dia da publicação da MP664. Houve uma cláusula que postergou a sua vigência para 1º de março de 2015. De modo que, as pensões por morte concedidas pelos falecimentos ocorridos, de 1º de março de 2015 até 17 de junho de 2015, tiveram essa redução na renda mensal. Sucede que a medida provisória 664 foi encaminhada ao Congresso Nacional, conforme determina a Constituição, e foi convertida na Lei 13.135. Essa lei foi publicada e iniciou vigência no dia 18 de junho de 2015. E essa alteração, proposta pela Presidência da República, via medida provisória, não foi acatada pelo Congresso Nacional. A modificação que havia sido feita no artigo 75 da Lei 8.213, que é o artigo que disciplina a renda mensal do benefício de pensão por morte, voltou a ter a redação anterior. A pensão por morte voltou a ter a mesma renda mensal de antes. Se o segurado morreu aposentado, vai ser do valor exato da sua aposentadoria. Se ele morreu na ativa, será do valor da aposentadoria, por invalidez, que ele teria direito, se vivo estivesse, qual seja 100% do salário de benefício. E aí fica a situação. E as pensões não integrais, deferidas pela NSS, cujo falecimento ocorreu de 1º de março de 2015 até 17 de junho de 2015, véspera de publicação da Lei Federal 13.135, fruto da conversão da MP664. O artigo 5º da Lei 13.135 previu a retroação das novas regras. Ou seja, esse artigo 5º da Lei 13.135 fez com que a nova lei de conversão retroagisse para suprimir os efeitos jurídicos da medida provisória 664. Isso porque a lei foi mais benéfica. Seria extremamente esdrúxulo ter uma renda menor para quem morreu antes e quem morreu após a publicação da lei de conversão ter uma renda mensal maior. E essa, inclusive, foi a interpretação acertada administrativa da Previdência Social através do NSS. As pensões por morte concedidas nesse interregno, elas já foram revistas em setembro de 2015 pela Previdência Social e todos os atrasados já foram pagos. Enfim, a primeira tentativa do governo federal de reduzir a renda mensal da pensão por morte foi uma tentativa que não logrou o êxito. E qual era o fundamento? É um fundamento, inclusive, com base científico-previdenciária. Na maioria dos países, a pensão por morte não corresponde à integralidade da aposentadoria que o segurado recebia. A pensão por morte se destina a substituir a renda e não gerar elevação de renda per capita familiar. Vamos supor que um casal seja aposentado e cada um receba um salário mínimo. Duas pessoas dentro de uma casa, se cada um recebe um salário mínimo, a renda per capita familiar é de um salário mínimo. Se um deles morrer e o outro receber a pensão por morte pelo valor integral, vai haver o quê? O dobro da renda per capita. A renda per capita era um salário mínimo por pessoa, como um faleceu e o salário mínimo permaneceu, aquela pessoa dobrou a sua renda per capita. Essa é a fundamentação para a redução da pensão por morte, que nem se aplicaria no caso que eu dei, digas de passagem, porque a pensão por morte, por ser um benefício previdenciário, que substitui a remuneração do segurado, não pode ser inferior a um salário mínimo, de modo que essa tentativa de redução da pensão por morte frustrada e que constava da MP664, somente teria efeitos reais para as pensões por morte com valor superior a um salário mínimo. Ok? Bom, a segunda modificação, que foi parcialmente frustrada, introduzida pela medida provisória 664, foi a inserção de período de carência no benefício da pensão por morte. O período de carência é o número mínimo de contribuições previdenciárias mensais que o segurado deve recolher para que determinados benefícios previdenciários gerem o seu direito. Até o advento da medida provisória 664, a pensão por morte sempre dispensava carência. O que foi que a MP664 tentou fazer? Fez, na verdade, por alguns meses. Inseriu, dentro do artigo 25 e do artigo 26, a exigência de um período de carência de 24 recolhimentos mensais para o deferimento pelo INSS do benefício de pensão por morte, dispensando a carência somente nas hipóteses de acidente do trabalho e do segurado que morreu em gozo do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Essa regra foi aplicada para os óbitos ocorridos entre 1º de março de 2015 e o dia 17 de junho de 2015, véspera de publicação da Lei 13.135, fruto de conversão da medida provisória 664. Todavia, essa alteração também não foi acolhida pelo Congresso Nacional. Na Lei 13.135, as modificações inseridas no artigo 25 e 26, no que concerne a exigência de carência de 24 recolhimentos mensais para a pensão por morte, foram rejeitadas pelo Parlamento Brasileiro. Nesse sentido, foi restaurada a redação originária do inciso 1 do artigo 26 da Lei 8.213, voltando à pensão por morte, sempre a dispensar o período de carência. Administrativamente, conforme Memorando Circular Interno do INSS, já foi feita a readequação, pois, conforme já apontamos, o artigo 5º da Lei 13.135 previu a sua retruação sobre os efeitos da medida provisória 664. De modo que, as pensões por morte indeferidas referentes aos óbitos perpetrados no interstício de 1º de março de 2015 a 17 de junho de 2015, já foram revistas administrativamente pela Previdência Social, inclusive com o correspondente pagamento dos atrasados. Vejam que, nesse ponto, foi a segunda tentativa frustrada ao lado da redução da renda mensal da pensão por morte. Ao menos, nesses dois pontos, a Presidência da República não conseguiu alterar o regramento do benefício de pensão por morte. Todavia, para compensar a dispensa da carência para o benefício de pensão por morte, um outro requisito que não estava previsto no texto da medida provisória 664 foi inserida na Lei de Conversão pelo Congresso Nacional. Uma modificação somente voltada aos cônjuges, companheiros e companheiras. Trata-se da exigência de 18 recolhimentos mensais de contribuições previdenciárias a serem pagas pelo segurado da Previdência Social para que a pensão por morte não seja limitada a quatro meses. O que fez o Congresso Nacional? Para cônjuges, companheiros e companheiras, para essas novas mortes regidas pela reforma previdenciária, se o segurado morreu, deixou esposa, deixou companheira, ou mesmo parceiro ou homoafetivo que tem o mesmo tratamento da união estável entre homem e mulher, mas o segurado não tinha vertido ainda 18 recolhimentos mensais. A pensão por morte é concedida. No entanto, há uma limitação temporal de quatro meses. É por isso que sustentamos, e a própria Previdência Social já acolheu esse entendimento na via administrativa, que essas 18 contribuições mensais, que foram inseridas dentro do artigo 77 da Lei 8.213, através da Lei 13.135, e que não havia previsão na medida provisória 6.64, não ostenta a natureza jurídica de período de carência, pois o benefício não vai ser negado. A carência, quando não é integralizada, o benefício é negado. E, nesse caso, se não for invertida 18 contribuições mensais, o benefício, na verdade, vai ser deferido. No entanto, ele vai ser limitado a apenas quatro parcelas mensais. Essa foi uma forma, digamos assim, de compensação do Congresso Nacional. Foi uma forma mais tênue, porque essa regra somente se aplica para a pensão por morte de cônjuge, companheiro e companheira. Para a pensão por morte deixada para filho, para os pais do segurado e para os irmãos, essa regra não tem aplicação. Ela foi específica para cônjuges, companheiros e companheiros pensionistas da Previdência Social. Vamos aqui ver a nossa primeira pergunta? Vamos lá? Qual a renda mensal da pensão por morte? Bom, a renda mensal da pensão por morte, conforme a modificação, na verdade, a revogação da mudança da medida provisória 664, voltou a ter o mesmo regramento que existia anteriormente. Se o segurado falece e está aposentado, o valor da pensão por morte será exatamente o valor da aposentadoria percebida. No entanto, se o segurado morre na ativa, conforme determina o artigo 75 da lei 8.2.13, a pensão por morte será do mesmo valor da aposentadoria por invalidez que ele estivesse direito se estivesse vivo, que é 100% do salário de benefício. É por isso que é muito melhor morrer na ativa, em tese, do que morrer aposentado, porque se você morre na ativa, vai ser a renda para o pensionista de 100% do salário de benefício, que é a renda da aposentadoria por invalidez. E na aposentadoria por invalidez, não há, em nenhuma hipótese, a incidência do fator previdenciário. É por isso que eu costumo brincar em aula que, para fins de renda mensal, é melhor morrer trabalhando do que morrer aposentado, mas é uma brincadeira com todo o fundo de verdade. Vale frisar que essas regras se aplicam apenas aos óbitos ocorridos após a lei 9.032, de 95. Conforme já pacificado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, a pensão por morte vai se reger pela lei em vigor no dia do óbito do segurado, inclusive no que tange a sua renda mensal. Os falecimentos entre a lei 8.213, de 91, até a vigência da lei 9.032, de 95, a pensão correspondia a 80% mais 10% para cada dependente. E na antiga Previdência Urbana, ou seja, para óbitos anteriores à lei 8.213, que é de julho de 1991, a pensão vai ser menor ainda, 50% mais 10% para cada dependente. Respondida a pergunta, nós vamos prosseguir com as novidades a respeito da pensão por morte. Uma exigência inserida dentro da medida provisória 6.64 foi conservada na lei 13.135, muito embora com efeitos jurídicos distintos. É muito comum a concessão de pensão por morte para casamentos e uniões estáveis curtas, e tem casos, inclusive, que são casos fraudulentos, mas a Previdência Social, ela pode ser enganada. Nesse sentido, a medida provisória 6.64 colocou como regra geral a exigência para a concessão da pensão de que o casamento ou a união estável tivesse duração de pelo menos dois anos considerando o dia do óbito, sob pena do benefício ser negado. Essa regra foi mantida na lei 13.135, embora tenha ganhado outro contorno. Isso porque, se o segurado faleceu e não havia ainda, como regra geral, daqui a pouco veremos as exceções, dois anos do casamento ou da união estável, pela lei 13.135, o benefício vai ser concedido, mas com duração limitada a apenas quatro meses, ao passo que, na vigência da MP664, não era nada, era pago, o benefício era indeferido. Isso, inclusive, por força do artigo 5º da lei 13.135, levou a INSS a fazer as revisões das pensões por morte indeferidas, esse aspecto, para concedê-las pelo curto prazo de quatro meses. Daí que, conforme o próprio entendimento administrativo da Previdência Social, e considerando que a exigência dos dois anos de casamento e união estável, ela começou a ser aplicável a partir de 14 de janeiro de 2015. Vejam que são datas distintas, é o caráter intertemporal. E isso muda, porque, se a morte do segurado aconteceu até 13 de janeiro de 2015, aplica-se o regime anterior. Mas, de acordo com o próprio entendimento da Previdência Social, que é veiculado nos seus memorandos circulares, até que a insonormativa 77 seja modificada, para os óbitos ocorridos, a partir de 14 de janeiro de 2015, para que a pensão por morte para o cônjuge, companheiro ou companheira, não se limite a apenas quatro parcelas mensais, é necessário que dois pressupostos normativos sejam simultaneamente atendidos. O primeiro deles, já pronunciado anteriormente, que o segurado que veio a óbito, ele tenha, ao menos, pago 18 contribuições mensais. Além deste, é necessário que o casamento ou a união estável, ou, se for o caso, a parceria homoafetiva entre dois homens e duas mulheres, e tem casos hoje até demais, porque tem o poliamor, tem família de três, quatro pessoas, que é um caso, inclusive, polêmico, ainda não tratado pela doutrina e nem pela jurisprudência dos tribunais superiores. Se não tiver dois anos do casamento e união estável, a pensão por morte será limitada a quatro parcelas mensais. Então, são dois requisitos cumulativos. Dois anos de casamento, união estável ou parceria homoafetiva, e 18 contribuições mensais. Como regra geral, se faltar um desses dois pressupostos normativos, a pensão por morte é deferida, sim, ao cônjuge, companheiro ou companheira. No entanto, será limitada a apenas quatro parcelas mensais. Ok? Mas precisamos avançar. Vamos supor que o segurado faleceu, já dentro do novo regime jurídico da pensão por morte, ele deixou uma esposa e já tinha ao menos dois anos de casamento. E ele já tinha um largo período contributivo, ele já tinha pago ao menos 18 recolhimentos mensais. Neste caso, do segurado que morre dentro da nova regra, que já pagou dois anos, já tem dois anos de casamento e união estável, e já pagou, ao menos, 18 contribuições mensais, o benefício da pensão por morte não vai ser limitado a apenas quatro meses. E neste caso, qual vai ser a duração do benefício de pensão por morte? Nesse caso, é que foi instituída a pensão temporária, também chamada de provisória, e a pensão por morte vitalícia, considerando a idade do cônjuge, companheiro ou companheira, no dia do falecimento do segurado. De acordo com a posição da Previdência Social, a qual, inclusive, pessoalmente, eu guardo algumas ressalvas, tenho algumas discordâncias pessoais. O regime antigo é para as mortes ocorridas até 13 de janeiro de 2015. E o regime novo é para as mortes ocorridas a partir de 14 de janeiro de 2015. O que deve ser verificado? Em o segurado ou a segurada, porque o homem tem o mesmo direito à pensão que a mulher após a Constituição de 1988, em o segurado falecendo e tendo satisfeito os dois requisitos cumulativos, dois anos do casamento, união estável e parceria homoafetiva, e as 18 contribuições mensais, o que nós vamos ter que verificar para saber se a pensão por morte deferida ao cônjuge, companheiro ou companheira será vitalícia ou não. Deveremos verificar a idade do cônjuge, companheiro ou companheira no dia do falecimento. Se a idade for de, ao menos, 44 anos de idade, a pensão por morte do cônjuge, companheiro ou companheira será uma pensão vitalícia. No entanto, se o cônjuge, companheiro ou companheira tiver de 43 anos de idade para baixo, a pensão será temporária. Existe uma tabela inserida dentro do artigo 77 da lei 8.213, uma tabela que prevê as pensões por morte de cônjuge, companheiros e companheiras temporárias, cuja idade no dia do passamento do segurado seja inferior a 44 anos de idade. Nós temos a pensão por morte temporária de 3 anos, de 6 anos, de 10 anos, de 15 anos e a máxima tem duração de 20 anos. Vamos supor que o segurado morreu e deixou uma esposa de 18 anos de idade. Nesse caso, vai cair na primeira faixa. A pensão por morte terá duração limitada em 3 anos. Vencidos os 3 anos, o benefício cancela automaticamente. O segurado morreu, deixou, vamos supor, uma esposa com 42 anos de idade. Nesse caso, ele vai entrar na última faixa temporária. Ela vai receber a pensão por morte com duração de 20 anos. Vencidos os 20 anos, se ela estiver viva ainda, o benefício vai ser cancelado automaticamente. Mas, se a esposa, seu marido, o companheiro, companheira ou parceiro homoafetivo tiver pelo menos 44 anos de idade no dia da morte, o benefício será mantido de maneira vitalícia. Mas é uma vitalicidade relativa, porque o artigo 124, inciso 6 da lei 8.2.13, diz que pensão de marido, esposa, companheiro ou companheira, só pode ter uma dentro do regime geral de previdência social. E aí, se for uma viúva negra, e casar com outro segurado do regime geral, ela não vai poder ter as duas. Ela vai optar pela pensão mais vantajosa. É por isso que a esposa ou o marido, para não ser machista, e eu não sou de fato, até porque lá em casa quem manda é a minha esposa, só faço obedecer. Se for casar com outra pessoa, é melhor arrumar um servidor público, porque pensão de regime geral de previdência social de esposa pode acumular com a outra pensão do regime próprio de previdência social. A viúva ou viúvo negro que conhece direito previdenciário vai buscar um segurado de outro regime previdenciário. Daqui a pouco eu vou falar, inclusive, da novidade também do pensionista que mata, intencionalmente, o segurado, mas daqui a pouco eu trago esse assunto. Bom, então essas são as regras basilares. Como isso ficou deveras complexo, eu constituí duas regras gerais. E daqui a pouco eu vou trazer as duas regras especiais. A regra geral de número um é o seguinte. Se o segurado ou segurada faleceu, deixou conjo e companheiro e companheiro, e não tinha dois anos de casamento ou união estável, ou não tinha 18 contribuições mensais pagas, a pensão por morte será deferida, mas limitada a quatro parcelas mensais. A regra geral de número dois é quando o segurado falece, deixou conjo e companheiro e companheira, e já tinha os dois requisitos cumulativos, já tinha ao menos dois anos do casamento e da união estável, e também já tinha, e também já tinha, as 18 contribuições previdenciárias pagas para a Previdência Social. Nesse caso, a pensão não vai se limitar a quatro meses. A pensão do conjo e companheiro e companheira, porque para os filhos, os pais e os irmãos dos segurados, essa regra não foi estendida, diga de passagem, pode ser uma pensão de três anos, seis anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, ou vitalícia, conforme a idade do conjo e companheiro e companheira, no dia do óbito do segurado, sendo apenas vitalícia na situação de que, no dia da morte, esse conjo e companheiro e companheira tinha pelo menos 44 anos de idade. Mas sabiam que pode mudar? A partir de meados de 2018, se a média de expectativa entre homem e mulher aumentar pelo menos um ponto inteiro, um ato do Ministério da Previdência Social pode rever essa faixa. Então, daqui a cinco, sete anos, por exemplo, essa idade pode saltar de 44 para 45 anos. Isso vai depender da variação da expectativa de vida entre homens e mulheres. E essa brecha foi inserida na Lei nº 8.2.13 por intermédio da Lei nº 13.135, de 2015. Agora nós temos que tratar das duas regras especiais. Vejam, um dos objetivos dessa mudança previdenciária foi evitar fraudes em benefício de pensão por morte. Daqui a pouco eu vou trazer alguns casos de fraude, inclusive, que eu atuei e descobrimos. Na situação do segurado, que morre de acidente, e aqui não é só acidente de trabalho, não. O segurado morreu de um acidente de qualquer natureza ou causa. Normalmente não tem fraude. Dificilmente vai acontecer uma fraude numa situação dessa. Ou então o segurado morreu em decorrência de uma doença ocupacional. Nessas duas situações, há uma regra especial que diz que, mesmo que não haja dois anos de casamento ou de união estável, ou mesmo que o segurado ainda não tenha pago ao menos 18 contribuições previdenciárias, nesse caso, a pensão por morte não vai limitar aquela faixa de apenas quatro meses. E essa é a primeira regra especial vencidas as duas primeiras regras gerais que desenvolvemos, inclusive, nos livros, nas aulas, para facilitar a compreensão desse assunto que ficou deveras complexo. Segurado morreu de acidente, não importa que acidente seja, ou morreu de doença ocupacional, a gente nem vai investigar se tem 18 contribuições e a duração do casamento ou união estável, porque não vai aplicar aquela primeira faixa de quatro meses. a gente já vai diretamente para 3, 6, 10, 15 ou 20 anos de duração, conforme o pensionista, cônjuge, companheiro ou companheira, tem até 43 anos de idade, ou entrarão na pensão por morte vitalícia se o cônjuge, companheiro ou companheira tiver ao menos 44 anos de idade no dia da morte. A segunda regra especial é a seguinte, é uma proteção para o cônjuge, companheiro ou companheira, inválido para o trabalho, ou que tem uma deficiência que gera incapacidade laborativa. É uma pessoa em extrema hipossuficiência. De modo que, se o pensionista, esposa, marido, companheiro ou companheira, for inválido para o trabalho, ou tiver uma deficiência que incapacite para o trabalho, a pensão vai ser mantida enquanto durar a invalidez e a deficiência. Não importa a idade, não importa a duração do casamento ou não estável, e não importa se foram pagas ou não 18 contribuições. É uma regra diferenciada, é uma regra especial para a proteção do cônjuge, companheiro ou companheira inválido ou deficiente. Vale frisar que a Previdência Social foi muito legal na interpretação dessa regra e está interpretando que a invalidez ou a deficiência pode ocorrer não até o dia do óbito do segurado, mas até o dia da cessação da pensão por morte provisória. Temos que elogiar a Previdência Social quando, diante de uma coluna normativa, ela toma uma posição interna mais favorável ao dependente do segurado. Vale frisar sempre que, em havendo mais de um dependente dentro da mesma classe, a pensão por morte é repartida em partes exatamente iguais. Vamos supor, o segurado morreu, deixou uma esposa e dois filhos não emancipados menores de 21 anos de idade. A pensão vai repartir para três, em partes iguais, que é chamado prurrata. Quando o primeiro filho atingir a maioridade previdenciária, se não for inválido ou ineficiente, a pensão é dividida para dois. Quando o segundo filho atingir a maioridade previdenciária, a pensão vai ficar exclusivamente para a viúva. Não há transferência da pensão por morte de dependentes entre classes diferentes. Por exemplo, se essa viúva morre, não vai passar para os dependentes da classe dois, que são os pais do segurado. Bom, vamos a nossa segunda pergunta aqui na tela? Em havendo mais de um dependente, como se dá o rateio da pensão por morte? Bom, em havendo mais de um dependente dentro da mesma classe, por exemplo, na classe um, que é a classe preferencial dos dependentes dos segurados, que, inclusive, há uma presunção de dependência econômica, nós temos o cônjuge, o companheiro ou companheira, e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos de idade, ou filho com deficiência mental intelectual ou com deficiência grave. Inclusive, eu já estou utilizando a nova redação em vigor desde 3 de janeiro de 2016, dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesse caso, vamos supor, o segurado deixou a esposa e dois filhos menores de 21 anos emancipados. A pensão é de R$ 1.500. Cada um vai receber R$ 500, vai dividir por três em partes exatamente iguais. Aí, se o primeiro filho atinge 21 anos de idade, ficam só dois, a viúva e o filho menor de 21. Aí vai ficar R$ 1.500 para dividir para dois, R$ 750 para cada um. Aí, vamos supor que o outro filho atinge 21 anos de idade, não tem nenhum problema mental, não tem nenhuma invalidez, aí fica somente a viúva recebendo. Aí, a pensão por morte, finalmente, vai ser concentrada nela no valor de R$ 1.500. Uma regra do antigo regime previdenciário, que não existe mais desde 1991, é o casamento como cancelamento da pensão por morte. Antigamente, era assim. Alguns regimes próprios, por absurdo, na minha opinião, como o regime próprio dos servidores do Estado da Bahia, ainda prevê o casamento como causa de cancelamento da pensão por morte. No regime geral, a viúva ou o viúvo pode casar de novo, não vai cancelar a pensão por morte. Agora, não é admissível, por força da proibição do artigo 124, inciso 6 da lei 8.2.13, acumular duas pensões de cônjuge, companheiro ou companheira. Então, essa é uma lenda, digamos assim. Toda lenda previdenciária, normalmente, é fruto de uma legislação antiga que foi revogada, e as pessoas não perceberam ainda a sua mudança. Bom, ainda trazendo as novidades da pensão por morte, a MP664, neste ponto, que foi conservada pela lei 3.135, inseriu o parágrafo 1º no artigo 74 da lei 8.2.13. É justo que um pensionista ou um dependente que matou dolosamente o segurado receba a sua pensão por morte? Até então, a lei 8.2.13 era omissa a respeito. Na Previdência do Servidor Federal, já existia uma norma proibitiva, no artigo 220 da lei 8.112, de 1990. O INSS negava, e já tinha jurisprudência favorável ao INSS. Afinal, ninguém pode se lucupletar da própria torpeza. Você mata dolosamente o segurado e ainda vai ficar com o seu benefício de pensão por morte? Felizmente, essa proibição foi inserida na MP664, no que foi convertida na lei 3.135. Mas, a lei de conversão fez um pequeno ajuste, que inclusive já pronunciávamos que era necessário. À luz do princípio constitucional da presunção do estado de inocência, o cancelamento da pensão por morte só pode se dar após a condenação penal transitada em julgado. Inclusive, como é um crime doloso contra a vida, a competência constitucional para processá-lo e julgá-lo é do tribunal do júri. Assim, em havendo condenação penal transitada em julgado, o INSS, ele é legalmente autorizado a promover o cancelamento da pensão por morte. Uma questão que a lei não tratou é sobre a devolução das parcelas já percebidas. Na minha interpretação, cabe ao INSS mover uma ação judicial contra a pensionista para receber as parcelas já percebidas de pensão por morte, desde o requerimento até o trânsito em julgado do título penal condenatório proferido pelo tribunal do júri. Isso porque essa pronúncia é retroativa na nossa opinião, mas, advirto, nós temos uma omissão neste ponto do parágrafo 1º do artigo 74 da lei 8.2.13. Uma novidade que não constava da medida provisória 6.64 e que foi corretamente inserida pelo Congresso Nacional na lei 13.135 é o parágrafo 2º do artigo 74 da lei 8.213. Infelizmente, há uma cultura de pessoas desonestas, porque isso é desonestidade. Quando eu atuo num processo previdenciário que eu vejo fraude, eu vou até o fim. Denúncia para o Ministério Público, para a Polícia Federal, eu, de fato, não tenho pena de fraudes. Trata-se de casamentos arranjados ou de uniões estáveis forjadas com o objetivo de instituir indevidamente uma pensão por morte previdenciária. Sem citar dados específicos, já atuei em dois casos que nós conseguimos desvendar, mas, infelizmente, a Previdência Social não consegue enxergar todas as fraudes. Em determinado caso, um segurado, à beira da morte, o irmão dele teve uma ideia brilhante, entre aços, para não dizer o contrário, a ideia brilhante é um crime de estereonato. Colocou a sua companheira para casar com o irmão, para deixar a atenção por morte. E só foi descoberto, foi conseguido o benefício, só foi descoberto porque alguém da família achou um absurdo, alguém de bom senso e denunciou a Previdência Social. Outro caso que atuei mais de perto, inclusive foi um caso lá constatado em audiência, eu estava fazendo audiência na Vara Federal de Alagoinhas, no interior da Bahia, uma situação que o INSS negou uma pensão por morte. O segurado em vida, alguns anos antes de morrer, lavrou uma escritura pública de união estável com a mulher bem mais jovem. E foi uma escritura em vida. O INSS, por sua vez, negou o benefício. É muito difícil o segurado em vida, anos antes de morrer, diz que tinha uma companheira há vários anos. Na investigação, dois pontos mostraram a fraude, a fraude inclusive com a participação do aposentado. Porque o segurado não tem direito de escolher para quem vai deixar a pensão. Quem escolhe a lei, artigo 16 da lei 8.2.13, à luz do princípio da seletividade que é aplicável à Previdência Social. Pois bem, essa senhora, com cerca de 40 e poucos anos de idade, por dois anos mais ou menos antes do segurado morrer, teve um filho, mas o filho não era dele. Primeiro indicativo de fraude. O INSS negou na via administrativa o benefício. Ela entrou com o recurso ordinário em 30 dias, que foi a julgamento em uma das juntas de recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, que são os colegiados da estrutura do Ministério da Previdência Social, que julgam os recursos das decisões do INSS. Chegando a esse processo no Conselho de Recursos da Previdência Social, ele foi convertido em diligência para que o INSS fizesse uma pesquisa externa. Pesquisa externa é um meio de prova no processo administrativo previdenciário em que o servidor do INSS bota uma paixinha debaixo do braço, ganha lá a diariazinha dele e vai fazer uma investigação em loco. Pois bem, o servidor fez a investigação com os vizinhos do falecido e todos foram unânimes em afirmar que ela era apenas uma cuidadora, inclusive recebia salário informalmente dele, e que ele já havia falado para o vizinho que tinha feito escritura pública uma forma de prêmio para deixar a pensão por morte para ela, mas que não se tratava, na verdade, de uma companheira dele. Pois bem, eu jamais achei que eu fosse conseguir desconstituir uma escritura pública de união estável celebrada em vida pelo segurado, mas esse caso configurou uma tentativa ao menos de serenato contra a Previdência Social. A tese foi acolhida em audiência, o juiz julgou improcedente o pedido, e para complementar, ainda requeremos a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para verificar a potencial apuração de um crime de estelionato tentado, praticado contra a Previdência Social. Por que eu trouxe esses dois exemplos? Para justificar a regra de ação vitalícia para pronunciar a fraude previdenciária no casamento ou na união estável, inserida pela Lei 13.135, no parágrafo 2º do artigo 74 da Lei nº 8.213. Essa regra não constava da medida provisória nº 6.64, e foi muito interessante inseri-la no texto da Lei nº 8.213. O INSS poderá mover, a qualquer tempo, uma ação judicial objetivando o cancelamento de um benefício de pensão por morte, desde que o INSS prove que houve uma fraude ou uma simulação em uma suposta união estável e em um casamento com o objetivo exclusivo de instituir o benefício de pensão por morte. E os dois casos que eu trouxe aqui para vocês são situações que ensejam, e são casos reais e concretos, que foram comprovados, uma fraude, pelo menos tentada, contra a Previdência Social. Mesmo antes dessa previsão normativa, o INSS já poderia rever, porque a administração pública está sujeita ao dever poder de autotela, devendo anular os atos ilegais que pratica. Ademais, no caso de má-fé, isso já poderia ser revisto a qualquer tempo, nos termos do artigo 103, traço A, da Lei nº 8.213, que prevê que, nos casos de má-fé, o ato ilegal pode ser revisto pela Previdência Social a qualquer tempo, não se sujeitando à decadência prevista de 10 anos, já que a decadência é só para os casos de boa-fé. A má-fé não é protegida pelo princípio da segurança jurídica. Nesse caso, nós teremos que ter uma ação judicial do INSS contra o pensionista e caberá a prova ao INSS de demonstrar uma fraude ou uma simulação no casamento ou na união estável ou ainda numa parceria homoafetiva que ensejou uma indução em erro do INSS que foi vítima com a concessão do benefício de pensão por morte. O que a lei é omissa é sobre a devolução. E sustentamos na nossa obra que a boa-fé é que merece a proteção da cláusula de irrepetibilidade. Nesta situação, estou convencido de que cabe ao juiz determinar a devolução com juros e correção monetária de todas as parcelas recebidas indevidamente pelo pensionista que simulou ou fraudou um casamento ou não estável para a concessão indevida de um benefício previdenciário de pensão por morte. Enfim, amigos, essas são as novidades envolvendo a pensão por morte. E um detalhamento que algumas pessoas não enxergaram ainda. O artigo 80 da lei 8.2.13 aduz que o auxílio-recusão ele é concedido nas mesmas condições da pensão por morte. Assim sendo, no que for pertinente, todas essas modificações que acabamos de enumerar serão comunicadas ao benefício do auxílio-recusão. Vamos ver aqui a nossa terceira pergunta? Vamos lá? Quando a pensão por morte será vitalícia? De acordo com o regramento atual, a pensão por morte para cônjuge, companheiro ou companheira vai ser vitalícia quando, no dia do óbito, a esposa, o marido, o companheiro ou companheira tiver ao menos 44 anos de idade. Além disso, se for inválido ou deficiente, a pensão vai ser mantida enquanto inválido ou deficiente. Aqui não é uma vitaliciedade que pode caçar. Vamos supor que seja uma invalidez irreversível. Um pensionista tetraplégico, aí nesse caso, essa esposa, esse marido, esse companheiro ou companheira vai receber a pensão de maneira vitalícia, independentemente do tempo de casamento não estável, independentemente do número de contribuições pagas pelo segurado e independentemente da sua idade. Além disso, de acordo com o que eu estou passando a posição administrativa da Previdência Social, para os óbitos ocorridos até 13 de janeiro de 2015, aplica-se o regramento antigo, à luz do princípio da lei do tempo, rege o ato jurídico. Então, para as mortes até 13 de janeiro de 2015, independentemente de quando o benefício for requerido, as viúvas, os viúvos, mesmo jovens, mesmo que não tenham 18 contribuições, mesmo que não tenham dois anos de casamento não estável, a pensão por morte também vai ser vitalícia. Bom, respondida a dúvida, é bastante difícil identificar as regras da pensão por morte que são comunicáveis ao auxílio-recusão. Eu vou tentar simplificar. Se o segurado foi preso e não tem fonte de renda de remuneração da empresa, aposentadoria, auxílio-doença ou abono de permanência de serviço, e foram segurados de baixa renda, o artigo 80 da lei 8.2.13 diz que o seu dependente terá direito ao benefício do auxílio-recusão. Nesse caso, para as prisões ocorridas, de acordo com o entendimento fixado pela Previdência Social, a partir de 14 de janeiro de 2015, incidirão as novas regras. E aí, se não tiver dois anos de casamento ou não estável, não tiver 18 contribuições, o auxílio-recusão vai durar, no máximo, quatro meses, podendo durar menos se o segurado for solto. Vai ter aquela questão também do auxílio-recusão sem limite de prazo, porque é incorreto chamar o auxílio-recusão de vitalício, porque ele vai ser cessado quando houver a libertação do preso. Eu preciso chamar de auxílio-recusão sem limitador máximo de prazo, quando o conge, companheiro ou companheira, tiver pelo menos 44 anos de idade, no dia da segregação prisional. Enfim, temos que adaptar essas mudanças normativas na pensão por morte para incidir no auxílio-recusão. Tivemos, por último, uma alteração normativa no termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte através da Lei 13.189 de 2015. Até então, para a pensão por morte retroagir para o dia do óbito, ela tinha que ser requerida em até 30 dias, pois esse prazo foi triplicado para 90 dias. Isso é válido à luz do princípio da Lei do Tempo rege o ato jurídico para as mortes ocorridas a partir de 5 de dezembro de 2015, quando entrou em vigor essa novidade. Para os óbitos a partir dessa data, se a pensão por morte for requerida em até 90 dias da sua ocorrência, os efeitos financeiros vão retroagir e os atrasados serão pagos desde o falecimento do segurado. Se o requerimento administrativo se der após transcorridos 90 dias do óbito, aí os efeitos financeiros só irão ser gerados a contar da data de entrada do requerimento administrativo. Considerando que o auxílio-recusão é pago nas mesmas condições da pensão por morte, essa regra se comunicou ao auxílio-recusão, deixando desatualizado o artigo do Regulamento da Previdência Social, o Decreto 3048, que previa os 30 dias. Então, para o auxílio-recusão é a mesma coisa. O segurado foi preso e o dependente pediu o auxílio-recusão em até 90 dias para as prisões a partir de 5 de dezembro de 2015. Aí vai retroagir a data de segregação prisional. Ao revés, se entre a prisão e o requerimento administrativo do auxílio-recusão se passaram mais de 90 dias, aí os efeitos financeiros dar-se-ão apenas do dia de entrada do requerimento administrativo da agência do INSS. Ok, gente? Então, só para resumir tudo o que nós vimos, a redução da renda mensal da pensão por morte não foi aprovada pelo Congresso Nacional. A inserção da carência de 24 recolhimentos mensais na pensão por morte também não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Temos aquelas duas regras gerais e as duas regras especiais. A primeira regra geral, se o segurado morreu, mas o cônjuge, companheiro ou companheira não tinha dois anos de casamento não estável ou não foram pagos 18 contribuições, a pensão limita apenas 4 meses. Cumpridos os dois requisitos, aí a pensão pode ser de 3, 6, 10, 15 ou 20 anos de duração, sendo vitalícia para o cônjuge, companheiro ou companheira com idade de ao menos 44 anos no dia da morte. Duas regras especiais, se for morte por qualquer tipo de acidente ou por doença ocupacional, não se aplica aquela faixa inaugural de 4 meses. Segunda regra especial, cônjuge, companheiro ou companheira inválido para o trabalho ou com deficiência incapacitante, a pensão será mantida enquanto perdurar a invalidez ou a deficiência. Independentemente do tempo de casamento não estável, independentemente das 18 contribuições ou da idade do cônjuge, companheiro ou companheira, haja vista que há uma necessidade de proteção especial dessa pessoa hipossuficiente. Essas modificações se comunicaram no que couber ao benefício do auxílio reclusão e ainda foi instituída a hipótese de cancelamento da pensão do pensionista que matou dolosamente o segurado e foi condenado com sentença transitada e julgada. E aquela ação perpétua para cancelamento da pensão por morte na situação de fraude no casamento ou na união estável é uma ação que pode ser ajuizada a qualquer tempo. Esse é o novo regramento, tentei simplificar, espero que tenha me feito claro, mas de fato é um assunto que tem uma certa complexidade. Bom, agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br